Daí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para comentar um dos assuntos mais falados desse finzinho de semana que é a saída do apresentador e âncora de jornal Evaristo Costa, não só do jornal Hoje como também da Globo e assim, jornalistas vêm e vão, né? Só que o Evaristo Costa era um cara muito carismático, ele apresentava muito bem o jornal e dava um tom todo especial para ele, né? Ele junto com a Sandra Annenberg lá, eles faziam uma dupla bacana lá para o Jornal do Meio Dia e justamente por isso o cara tem muitos fãs, muitos seguidores e tudo mais e deu uma boa repercussão essa saída dele do jornal até porque é o segundo maior jornal da maior emissora de TV do Brasil tipo, tudo que até jornalista, a maior parte dos caras lá queria a posição dele e o cara simplesmente largou tudo, né? Deu um falou lá e vai seguir em frente Ele postou um vídeo curtinho no Twitter lá, né? Explicando que ele queria um tempo para ele e depois iria repensar a sua carreira, né? Mas estava todo felizão, estava assim, sabe? Com aquela cara como se tivesse largado um grande peso dos ombros assim, né? Estava com uma expressão muito boa mesmo no vídeo que ele postou lá Mas ainda assim, né? Nos comentários a gente viu os comentários de alguns colegas de profissão dele lá criticando a decisão dele, né? Inclusive o Milton Neves, que também é um jornalista velho de guerra aí comentou lá, ó, você errou feio menino, mas sucesso aí, né? Alguma coisa assim que ele falou E daí o Evaristo comentou, né? Respondeu ele lá, falando, né? Que tinha pensado bem e tal, assim Seguido com uma conversa de égua e cavalo-sangue puro que não venha o caso, né? Mas realmente tiveram muitas pessoas que criticaram a decisão dele Mas aí a gente fica pensando, né? Ele não é o primeiro jornalista grande Principalmente entre apresentadores Que deixa a Rede Globo A gente vê muitas notícias aí Muitas fofocas também, né? Falando que o pessoal, assim Que é mais comprometido com o jornalismo mesmo Reclama do tratamento que a Globo dá para o jornalismo em alguns casos Por exemplo, lá, a Lilian Beat Phoebe Faz tempos, né? Eu acho que lá nos anos 90 Não lembro direito Que era uma apresentadora antiga Do jornal Globo Daí depois foi para o Jornal Nacional E ela já estava meio pé da cara com as coisas que estavam rolando lá E chegou um belo dia Que ela teve que dar uma notícia De um coala que lambia sorvete, né? Que tomava sorvete Ela daí chutou o pau da barraca Ela jogou as mesas para cima E pediu a demissão do jornal Depois daquela notícia E foi para outras emissoras Nem sei onde ela está agora, né? Ana Paula Padrão também Era uma jornalista muito grande lá E pediu as contas Foi para o SBT, né? Para ter mais destaque na carreira dela Daí apresentou um tempo lá de madrugada Não estava contente com os horários E foi para a Band Agora está apresentando um dos programas De maior audiência da TV brasileira Hoje que é o Masterchef E por sinal É o único programa de TV aberto Que eu assisto assim regularmente, né? Então está em uma posição muito boa aí também E fora outros jornalistas menores Tem até uma fofoquinha aí, né? De bastidores falando que O que o Evaristo Costa mesmo queria Era apresentar o Jornal Nacional Mas ele não conseguia Por causa do William Bonner Que não deixava Alguma coisa assim, né? Mas daí são conjecturas Conjecturas também conhecidas como fofoca, né? A gente não sabe exatamente O que rolou dentro da Globo Para ele querer sair de lá, né? Mas tipo O cara tem muita visibilidade E serviço para ele Fora disso daí Não vai faltar Provavelmente com salários muito bons Pode até não ser o mesmo salário Que a gente acredita Que o pessoal da Globo Ganhe bem, né? Mas pode não ser o mesmo salário Que ele iria ganhar Mas com passar fome Com certeza o cara não vai E também Ele é o tipo O perfil dele Um cara muito carismático Ele consegue apresentar qualquer coisa Mesmo se ele não quisesse Apresentar mais Telejornal Ele poderia apresentar Qualquer tipo de programa Até mesmo Masterchef Ia ser legal, né? Se ele apresentasse lá Junto com a Na Paula Padrão, né? Tipo assim Então, tipo Oportunidades para ele Não iria faltar E até iria ser bom Se ele saísse do jornalismo Porque aí ele iria poder fazer Merchandise e tal E aí sim O cara ia ficar rico Mas enfim Até eu fico perguntando Para vocês O que vocês gostariam De ver o Evaristo Costa Apresentando agora, né? Que ele saiu Do jornal hoje, né? Que ele saiu da Globo Que programa você acha Que iria ficar legal Para ele apresentar? Comente aí para nós já, né? Mas então Eu resolvi fazer Esse vídeo Justamente por causa disso daí Que eu vi o caso dele, né? Que estava com tudo na mão E jogou para o ar Para tentar outra coisa E eu me identifiquei bastante Assim com a fase, né? Que eu estou passando na vida Claro que Resguardando as devidas proporções, né? Óbvio Mas assim Rolou algo bem parecido Comigo recentemente Que a gente estava Morando no Japão A gente tocava esse canal Aqui também, né? O Japão por outros olhos E a gente resolveu Depois de muito pensar Muito estudar também Ver como é que estavam as coisas A gente passou bastante tempo Planejando E a gente resolveu Voltar para o Brasil E tocar nosso canal aqui A gente mudou o nome, né? De Japão para os outros olhos Para a vida Para os outros olhos E fizemos todo esse processo De mudança, né? Que vocês acompanharam aí No canal e tal E a gente também recebeu Muita, muita crítica Principalmente de gente Que queria morar no exterior E de repente viram, né? Gente que estava no exterior Voltando para o Brasil E a gente entende bem isso daí, né? Porque teve um pessoal Que ficou preocupado, né? Principalmente a questão de segurança Que no Brasil a gente sabe Que está braba, né? E a gente viu que teve Muita gente que ficou preocupada Que a gente agradece bastante isso daí Teve um pessoal que gostava Do canal do jeito que estava, né? Mostrando coisas do Japão E não tem interesse Em ver coisas do Brasil Ou coisas do nosso cotidiano Como a gente está fazendo agora E a gente também agradece Para caramba De verdade mesmo, né? O tempo que vocês passaram Com a gente No Japão para os outros olhos A gente agradece muito mesmo E, né? A gente entende Que o canal mudou de conteúdo, né? Não interessa mais, né? Beleza, né? Decoração mesmo Muito obrigado Pelo tempo que vocês passaram Com a gente, né? E um dia a gente espera Que vocês voltem, né? O pessoal que saiu aí E também teve, né? Óbvio Que muita gente Que não gostava Antes do conteúdo do canal Porque era coisa do Japão, né? Era coisa que interessavam eles Mas agora estão gostando do canal Esse, né? Que a gente está mostrando bastante Como é que está Nossa adaptação aí Estão gostando Das coisas que a gente Está mostrando agora Então A gente também está ganhando Público Bastante público Por sinal Com essa mudança aí E está legal Só que ainda assim Tem muita gente, né? Assim Uma quantidade Agora deu uma baixada boa Felizmente, né? Mas assim Que sei lá Ficar jogando Uruca na gente Por causa da decisão Peraí que está passando moto É a nossa rua Que é barulhenta pra caramba Tá bom Mas assim, né? Tem uma quantidade bem grande Pessoas que torcem pela gente A gente fica feliz com isso Mas também tem um pessoal Assim que jogou uruca mesmo, né? Falando assim Vocês vão ser assaltados Vocês vão se arrepender De ter voltado pro Brasil Vão querer voltar pro Japão Correndo Em dois meses Coisa assim, sabe? Que a gente recebe E não, pô Eu estou feliz pra caramba Aqui Foi um negócio que A gente lutou Pra conseguir voltar E tipo Foi uma decisão Que a gente tomou Por muito tempo mesmo, né? E estamos tocando a vida aí, né? Vida que segue E... É isso daí, né? Mudanças vêm e vão É assim mesmo E por isso, assim, né? Que eu vi o caso do Evaristo Assim, me identifiquei muito Com esse lance Que ele está passando E tipo Eu vi, né? No jeito que ele Fez o videozinho lá Falando que ele estava, né? Que ele tinha saído do jornal, né? Que agora ele ia dar um tempinho e tal Eu vi, assim, tipo Aquela Aquele alívio no rosto Assim, de quem Fez uma coisa que O coração mandou ele fazer Mais ou menos assim, sabe? E me identifiquei muito, assim Com ele mesmo Então agora a gente está esperando E, né? Tipo, não sou seguidor Assim, do Evaristo Costa, né? Vejo o jornal, assim Via, né? O jornal de vez em quando Achava o cara muito simpático E tal As coisas assim Mas não dá pra dizer Nossa, sou fãzão dele? Não sou, né? Mas é... Estou interessado agora Em saber como que ele vai lidar Com a carreira dele Quais vão ser os próximos passos E torcer, né? Pra que tudo dê certo Claro, né? E agora eu fico no aguardo Nos comentários de vocês Fale, né? O que vocês acham que O Evaristo Costa vai fazer Agora que ele deu as costas Para a Globo Esse foi o trocadilho Mais infame Que rolou no Twitter Nesses últimos dias O Evaristo Costa Dando as costas Para a Globo Mas enfim Desculpa pra sódia Deixa um comentário Para nós Clique no gostei Compartilhe o vídeo Com os seus amigos E se esta é a primeira vez Que você está por aqui Inscreva-se Para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou! Vem comme timpe 4 4 5 6